Então, boa noite. Beijinho. Mãe, eu nem vou te falar, né? O quê? Você já sabe. Que coisa? O quê? Aqui. Você já sabe, mamãe. A rotina de sempre. Já sei. História do livro da vovó. Isso. É pra já. Vou num pé e volto no outro. É... Mãe. Já vou. Vou pegar o livro da vovó. Peguei o livro. Peguei o livro. Ah! Meu Deus do céu. E a historinha de hoje é... Chapeuzinho Vermelho, O Lobo Mau e a Bruxa. Nossa, eu conheço a história do Chapeuzinho Vermelho, mas com bruxa não. Nossa, deve ser muito legal. Olha, eu vou ler. Certa manhã, Chapeuzinho Vermelho estava acompanhada de sua mamãezinha. Uhum. A mãe da menina pediu para que ela fosse à casa de sua vovózinha levar uma cestinha cheia de doces para a vovózinha que estava doente. Uhum. Chapeuzinho, minha filha. Sim, mamãezinha. Vá para a casa de sua vovózinha levar essa cestinha de doce para ela. A coitadinha anda tão doente. Claro, mamãezinha. A chapéu eu já conheço. Então a mãe falou, vá, Chapeuzinho. Então ela foi sozinha? Claro que não. Não. A mãe da Chapeuzinho não ia deixá-la andar sozinha, porque crianças não podem andar sozinha nunca. Aham. Tchau. Chapeuzinho, Chapeuzinho. O que foi, mamãezinha? Onde você pensa que vai? Levar os filhos para a coitadinha da vovózinha. Mas, Chapeuzinho, crianças não podem andar sozinhas. Pode ser muito perigoso. Verdade. Vamos esperar que o nosso amigo vai te levar. Epa! Ele já deve estar chegando. Seu lobo, seu lobo. Olá, seu lobo. Tudo bom? Tudo. Seu lobo, o senhor poderia levar Chapeuzinho vermelho à casa da vovózinha? Ela está muito doente, coitadinho. Pode ser, eu tenho que ficar muito mais rápido. Então, tchau. Tchau. Pode deixar que eu cuide dela. Tá bom, eu confio no senhor. Tchau, mamãe. Tchau, Chapeuzinho. Não desobedeça o senhor lobo, hein? Tá. Oi, lobo. Oi, Chapeuzinho. Vamos lá? Vamos. Tchau. Dê lembrança a sua vovózinha. E lá foi a menina cantando. Pela estrada fora eu vou com meu amigo. Levar esses danços para a vovózinha. A estrada é longa, o caminho é deserto. Mas com meu amigo vai dar tudo certo. A história é muito legal. Continua. Tá curiosa, né? Eu tô muito. Eu quero saber o final disso. Lá estava Chapeuzinho vermelho com seu amigo lobo cantarolando e caminhando pela floresta em direção à casa da vovózinha com muita segurança. Quando, de repente, surgiu, escondida atrás de uma árvore, uma bruxa. Uma bruxa na história da Chapeuzinho. Ai, conta, conta. A bruxa ficou ouvindo a conversa de Chapeuzinho com o lobo. E de olho, sabe em quê? Adivinha. O que a bruxa queria? Ai, não sei. Olha lá quem tá vindo. Chapeuzinho vermelho e o lobo bonzinho. E olha a menina Chapeuzinho vermelho tá trazendo uma cestinha cheia de doce. Eu adoro doce. Quem aí gosta de doce também? Vou perguntar pra onde é que eles estão indo. Vou chamar, vou chamar. Já sei. Queria pegar os doces da coitadinha da Chapeuzinho. De repente, quando a menina caminhava com seu amigo lobo, pulou em sua frente, nada mais, nada menos que uma bruxa. Uma bruxa? O que que eles fizeram? O que que foi, sua bruxa? Olha a menina Chapeuzinho vermelho. Hum, não posso falar com estranhos. O que que você quer? O que que você tem aí, menina? Nada. Eu sei que são docinhas, gostosas. São da vovozinha. Ah, então você está indo pra casa da vovozinha. Então sim. Tchau. Sobe que ela está muito bobozinha. Sim. Você não tem nada a ver com isso. Né, Chapeuzinho? É. Tchau. Deixa a gente em paz. É. Volta lá pra sua casa de bruxa. Vamos. Tchau, lobo cancinha. Não dá ideia pra essa bruxa, não. Tchau, Chapeuzinho. Tchau. Tchau. Vocês vão por bom caminho. Tchau. Nós vamos pelo caminho aqui da floresta. Nós conhecemos muito bem. Há muito tempo. O quê? O caminho da floresta, seu lobo bonzinho? É, eu conheço muito bem esse caminho. Eu também. Vocês não podem ir por lá? Por que não? Porque por lá tem bichos muito perigosos. Pode deixar que eu conheço todos eles. Tchau. Tchau. Eu vou chegar aqui de deles porque eu quero comer dócil. E a bruxa, com seus poderes mágicos, chegou na frente da Chapeuzinha do Lobo Mau, na casa da vovozinha. Nossa, eu já imagino pra fazer o que? Ela bateu na porta. Tchau. Eu sou o chapéuzinho vermelho, vovó. Não pode ser. Não pode ser. Essa vossa tá mudada. É que eu tô resfriada, vovó. Não vê como eu tô louca. Você também? Então, ai, aquele chapéuzinho vermelho. É pra já. Vovózinha. E aí, e aí, eu tô muito curiosa. Tá escrito aqui. A bruxa entrou... Oi, chapéuzinha. Ai, bonitinha. Chapeuzinho vermelho. Não. Ai, paté, não é. Chapeuzinho vermelho. Você é chapéuzinho preto. É a bruxa. Não demorou pra que sua netinha e o lobo chegasse. Ele deixou a menina na porta da casa da vovozinha, em segurança, e voltou pelo caminho da floresta. A menina bateu na porta da vovozinha e a bruxa, no lugar de sua querida vozinha, a mandou entrar. Tudo pronto. Agora, eu vou ficar aqui. Esperando. A chapéuzinha, gente, não vê que é um bêbado. E aí, quando ela chegar, eu vou pegar aquela cestinha de dor desgostosa. Quem é? É a chapéuzinho vermelho. Entra, minha netinha. Tchau, lobo. Ai, chapéu, meu. Capéu pedindo a vovó. Vovó, por que esse nariz tão grande? É pra te cheirar, chapéuzinho. Esse cheirinho de neném que você tem. Vovó, por que essa pele tão enrugada? A sua vovózinha já é velhinha. E a pele enrugada faz parte da vida. Por que essa perruca é tão grande? A vovózinha sempre perdeu essa perruca. Ela cresceu ao longo dos anos, chapéuzinha. E por que essa vai ser tão mudada? A sua vovózinha não vai tanto mentinha. Minha netinha. Você sabe, né? E ela tá gripada. Atchim! 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 E aí, a bruxa, que é uma formiga, na verdade. Ó, bicha, pra gostar de doce. Pegou a cestinha de doce da menina. Agora quem faz a pergunta sou eu. Essa cestinha, por acaso, é pra vovózinha, é? É. Você não é a minha vovózinha. Não. Você é a bruxa! A bruxa rolou, boludo. Lobo, vem cá, me ajude! E foi nessa hora que o amigo lobo escutou. Ele tem uma audição muito apurada. Com aquelas orelhas grandes. Ele ouviu da floresta os gritos da menina e voltou correndo. Lobo! Que lobo! Lobo não! Lobo não! Larga essa cestinha, bruxa! Não vai ser meu! Ela foi embora. Com os docinhos da vovózinha. Mas agora, cadê minha vovó? Eu acho que ela tá no armário. Então vamos ver. Nossa, que bruxa malvada enganou a gente, Lobo! Que bom que você veio comigo. Ela levou todos os docinhos. Mas pelo menos acabou tudo bem. E pelo menos eles aprenderam uma lição. Chapeuzinho vermelho e o lobo mau aprenderam que não pode dar informações de onde você está indo. Ah, é! Porque eles falaram pra bruxa que estavam indo levar o doce pra vovózinha. Aí ela soube e foi antes. Agora eu entendi. Agora eles aprenderam mais essa lição. É. E agora está na hora de dormir. E a outra mocinha chegou no final da história pra dormir, não é mesmo? E ficou ali escutando a história com o papai quietinha, não é, menina? Sim. E agora vamos deixar de blá 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 que está na hora de dormir. Beijinho na mamãe. Eu gostei. Boa noite, mãe. Boa noite. Durmam com Deus e até amanhã. Bons sonhos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau, tchau.